Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Leva-me a um lugar Onde sou você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papá Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Amor Oh, eu morro Sem ti, Deus Tão lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Tão lindo é cada momento Tão lindo é cada momento Eu me visita e faz de mim o teu altar Leva-me a um lugar Onde sou você e eu Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Leva-me a um lugar Onde sou você e eu Desfrutamos o momento Desfrutamos o momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que morro Eu morro Eu não suportaria Eu morreria sem ti Sem ti, Deus Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa Me deu um lugar na mesa Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa Pois azeite em minha cabeça O meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta Me livrou em meus problemas Me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me vestiu com roupas novas Pois azeite em minha cabeça Me deu um lugar na mesa O meu pai não me rejeita Me levou em meu lugar O meu pai não me rejeita O meu pai não me rejeita O meu pai não me rejeita Desfrutamos do momento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor E sem ti eu sei Que porro Deus E divine Eu vitio E E Transcrição e Legendas Pedro Negri